Parece que foi ontem que tudo mudou, botei a carata pra comecei a sonhar Depois de alguns anos tudo começou, nem acreditava que ia virar Vingo papito, olé, tudo esflito, olé, gente, não estou falando português mal, não sei mais como ele fala Hoje eu tô cinza, hoje eu acordei aqui, sonho exatamente, vou mostrar pra você ó 7h45 da manhã, tá ligado? Não sei se você tá vendo aqui, mas você não viu tudo isso também, tá ligado? Regulei meu sono, meu filho, então o menor agora tá é subacado, tá ligado? Então, se eu continuar com sono regulado pra vocês é 7 dias por semana, tá ligado? Por semana não, por 7 vídeos por dia, é 7 dias por semana vai ter, normal, né filho? Pelo amor de Deus, nem todo mundo sabe disso, né? Enfim, 7 vídeos por dia, aí se essa semana eu não desregular meu sono de novo Então, pega o menor que hoje a gente vai falar de um assunto bastante polêmico, tá ligado? Que hoje tem bastante coisa pra falar, o que que acontece? Hoje nós vamos falar aí basicamente do que, rapaziada? Dar um quilo em si e todos os rappers aí que se movimentaram na cena até o presente momento No caso, até você sabe que o Xamã falou, dar um quilo na manhã, poeta no top E o Budi Poco também agora subacou o trem e resolveu falar no Twitter aí, no Twitter não, no Instagram sobre isso Então eu vou trazer pra vocês notícia completa, explicar a história, né? Pra ficar top, lindo, sensacional, porque o trem tá top, né Zé? Então, ó, já vem com o menor, já se inscreva aqui no canal, ativa aquele sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele jogo O primeiro link na descrição é o meu contato pra divulgação Se você tem um trabalho aí, você quer divulgar ali com a gente nas nossas mídias sociais, ó Instagram com mais de 300 mil seguidor, tá ligado? Bate 70 caras nos históricos mesmo, cabuloso, tá ligado? YouTube com mais de 1 milhão de inscritos, mais de 10 milhões de visualizações por mês e tudo mais Se você quiser divulgar com a gente, chama no e-mail, marco, sensacional, contato ou bgmail Segundo link, meu canal de Free Fire também, que eu tenho, trago bastante conteúdo pra vocês Então, vamos ver de que que pega, vou contar pra vocês a história agora Vem comendo, ó O que que pega, Zé? Essa história dá um quilo, vou até ligar o ar-condicionado aqui Tá top, tá top, né? Acho que tá bom Essa história dá um quilo E da... de os integrantes que saíram e coisa do tipo Isso é bastante complexo e vai além do que a gente tem conhecimento, tá ligado? Mas todo mundo sabe que é um quilo, hoje em dia não é a mesma coisa Inclusive, eu acho que é um quilo Ela até tem soltado algumas produções, cara Deixa eu ver aqui Um quilo oficial Acho que o último lançamento deles foi até recentemente, tá ligado? Epa, aí, ó Quatro... quatro meses? Quatro meses, tá ligado? Que é o Baviera 2P Que não... enfim É, tem, tem, tem um lançamento, entendeu? Só que não é mais aquilo que era antes, né? Como vocês sabem, um quilo foi, durante muito tempo Uma das responsáveis por viralizar muito o contexto de Cypher, né? E ganhou muito espaço com músicas também muito grandiosas Deixe Me Ir É um dos maiores hits, tá ligado? Dá um quilo E vários outros conteúdos também Mas isso aqui não é a abordagem do vídeo Como vocês sabem, o Xamã saiu Foi um dos primeiros rappers a sair de um quilo E ele não falou nada, tá ligado? Só falou assim Estou saindo... não estou mais de um quilo Quem quiser me contratar Chama o menor lá na subacada Que era baguar records, tá ligado? E daí ninguém entendeu muito Mas você tá ligado que o ser humano ele é esperto Ele já fica na cutucação ali, tá ligado? Então ele já fica olhando aquilo ali Pra saber o que é que tá acontecendo Ih, ó, cuspindo o microfone aqui agora Enfim E o bagulho ficou doido Ninguém entendeu muita coisa Mas foi andando Só que daí começou a surgir alguns boatos No meio da cena do rap, né? E tudo mais E um cutucadinho ali Um cutucadinho aqui E coisas do tipo Agora, a conclusions, tá ligado? A conclusions do bagulho é o seguinte O último Poetas no Topo Que leva o nome de Renascimento Que trouxe de volta aí O Poetas no Topo A cena Novamente A conta com mais de um milhão de visualizações Em menos de uma semana de lançamento Tá ligado? O xamã basicamente Subacou da subacada, tá ligado? O trem realmente fez uma taraiada, tá ligado? Se você não viu essa palavra Deixa pra você ir agora passar Fui enganado por vagabundos Que considerava amigo Chamei de um quilo E gastou toda a minha grana Com maconha e biate Até hoje me pergunto Por que não te partiu? Como você viu aí Basicamente ele fala Não sei o que lá Amigos Parará E daí tipo Fala um quilo Entendeu? Tem outra parte também Que ele cita Uma pessoa específica Tá ligado? Que eu não sei Se eu posso falar Em meu nome Mas então Eu vou deixar que o xamão fala Porque sei lá Ultimamente Isso é tão complicado rapaziada De soltar vídeo no Youtube Pra vocês Que eu vou falar pra vocês É porque eu posto muito vídeo E o negro não percebe Mas as vezes tem uns vídeozinhos Que some assim do nada Aí se você vai lá no meu e-mail E tem lá Senhorzinho Tomara com os anjos Por favor Você se torça Enfim Vocês sabem como é Que funciona o bagulho Vou deixar a outra parte Que o xamão também cutuca Na abobrinha Tá ligado? Então Isso Deu a entender Que o trem tá cabuloso Entendeu? A maioria das pessoas Estão aí Encrabuladas Encrabuladas Essa palavra é nova Vai comendo Tá ficando É bilingue Sei lá como é Que fala esse bagulho Tá ligado? Mas enfim A parte do xamã É essa Tá ligado? E realmente Muita gente Tá assim Você é doido Na moral mesmo Cabuloso Tenebrete Muita gente Ficou encabulada Com o bagulho E realmente Tá assim Da que naipão Com a parada Tá ligado? E acreditam Em si agora Ainda mais depois Dessa citação Dentro do Poeta Que o buraco É muito mais embaixo Envolve muito mais polêmica Agora vamos entrar Na parte do Budi Pouco Tá ligado? Budi Pouco resolveu falar Também um pouco Sobre isso Principalmente depois Que teve o Poetas Nossa mano Tá difícil Hoje Onde o Budi Pouco Tem Poetas Tem Poetas No Top Renascimento Tá ligado? E daí Muita gente foi Questionar ele E tudo mais Sobre um quilo Que o Budi Pouco Participou Dia de Caça Lá E se eu não me engano Outros projetos Mas eu acho Que é só o Budi Pouco É só o Dia de Caça Mas enfim O que acontece? É o que acontece? Foram lá no Instagram Do Budi Pouco E encher o saco dele E ele é um dos caras Que mais fala Cês tá ligado? O bicho fala igual O Homem da Cobra Fala pra caramba Tá ligado? E soltou Essa sequência de histórias Que vai passar pra vocês E agora Família Pega a visão Deixa eu só explicar Uma parada aqui Rápida Que dois amigos Vieram me chamar aqui Dois amigos Da um quilo Não preciso falar nome É... Eu não tenho nada Contra um quilo Rapaziada A um quilo Um quilo Eu não tenho nada contra Pelo contrário Mano Tem problema Com uma pessoa de lá Falei o nome mesmo Do Pablo Na batalha Todo mundo sabe Que eu sou assim Sou sem papo na língua Dou papo reto mesmo Tá ligado? É... E não tem problema Eu nunca joguei Diretinho letra Pra um quilo É... Nunca fiquei de papinho furado Nunca fiquei postando parada Nunca coloquei na justiça Justamente Por causa de pessoas Lá dentro Que eu considero Que eu gosto pra caralho Que carrega A logo Um quilo No peito Um quilo É uma banda Foda Com pessoas Foda Pessoas de energia Foda É... Rasta Dos P Baviera Pessoas que eu amo Mano Que eu considero Pra caralho Tá ligado? Enfim Continuando Chegou Lanchinho Hoje tem Airfood Chegou Continuando É... O resto das pessoas Não podem pagar pato Por causa de atitude de um Tá ligado? Meu problema sempre foi com o Pablo Pra mim é cuzão Não tem problema nenhum Não pesa pra mim nada Falar isso Tá ligado? Quando eu encontrar na pista Nós vai trocar ideia de sujeito homem Nós vai resolver pendências Não tô ameaçando ninguém Não tô dando papo nenhum Só tô dando meu papo mesmo De sujeito homem Que antes de fazer rap Antes de qualquer coisa Eu sou sujeito homem É... E... Queria só dar esse papo na galera Mano As outras pessoas É um quilo A banda Não tem nada a ver Não tem problema nenhum Ninguém tem problema nenhum O problema É uma pessoa Tá ligado? E... E é isso mano Só queria deixar isso claro mesmo Porque Pessoas da banda Vieram me mandar mensagem Pessoas de responsa Eu nunca Tentei botar nada pra frente Justamente em consideração Outras pessoas Tá ligado? Então Só concluindo aqui Não é justo Várias pessoas foda Talentosas De energia foda De um grupo foda Pagar o pato Por causa de um Só deixando isso bem claro aqui Como você já tá ligado Bootypog é desbocado Bootypog Se você tiver vendo esse vídeo Você tem uma língua camulosa Você tá ligado Na moral mesmo Inclusive É noob no Free Fire Que eu fiquei carregando no Free Fire Mas enfim Soltou esse verbo aí E claramente Vocês iam comunicar O subacador Das notícias de trap Aqui né Que é eu mesmo E estrada as paradas Tá ligado? E realmente O bagulho ficou bem mais complicado Tá ligado? Muita gente agora Só que eu trago pra vocês Um a mais Um dos integrantes Da 1kg Tá ligado? Que aparentemente Participa ainda Eu vou citar o nome aqui Pra vocês não Porque vocês já tá ligado Mas basicamente Disse o seguinte Vamos agradecer aí também Ao portal Rap Mais Tá ligado? Por ter proporcionado pra gente Essa notícia também Tá ligado? Disse o seguinte Já diziam os sábios Tu acha que eu ligo? Quem fala o que quer Ouve o que não quer Nós tava KKKK Nós tava quieto No nosso canto Nego Quero usar o nome O nosso nome Pra ter ibope Até hoje Isso é claro É uma citação Diretamente ao senhorzito Xamã Nos furos flocos Tá ligado? Já chamou E já cutucou O bagulho E daí Se você Se você pensar rapidinho Você já vai saber Quem que é Entendeu? E se você não tá antenado Também vai lá no Rap Mais também E ver a notícia Entendeu? Mas o que que acontece Mano? Eu acho Agora eu vou falar A minha opinião Pra vocês Enquanto eu tô falando Eu acho Que esse buraco Vai muito mais embaixo E tem muita coisa Que nós não sabe Tá ligado? E eu acho Que fulano de tal Tá ligado? Tem um trem Cascurado aí Porque eu vou falar Pra vocês rapaziada Música é da hora E pá Mas pro camarada Ter um motivo Pra te atacar Numa música Você fez muita merda Camarada Tá ligado? Você tem que ter Uma lista Da que naipão Turos Blake Tá ligado? Então tipo assim Não sei mano Eu quero que vocês Comentem aqui embaixo Eu trouxe os fatos Pra vocês ver hoje Pra vocês poderem Analisar Tá ligado? Poder comentar sobre E coisa do tipo Agora é com vocês Comenta aqui embaixo A opinião de vocês Em relação A esse tipo de coisa E o que você acha Que pode ser acontecido Por detrás Dos bastidores aí Que nós não sabemos E qual que você acha Que vai ser o final Disso tudo Tá ligado? Comenta aqui Sobre as atitudes Do xamã Falando em música Tá ligado? A atitude desse Integratidão Que eu respondendo Dessa forma Tá ligado? Budi Poco também Abre na boca Comenta aqui embaixo A opinião de vocês Eu quero saber Então já comenta aqui Mas eu espero Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já tá ligado Já se inscreve aqui No canal Ative o sininho O primeiro link Embaixo é o meu contato Pra divulgação Se você quer divulgar O seu trabalho com a gente Nas nossas mídias sociais Tudo mais Como equipe de marketing Especializada nisso Chama lá no e-mail Marcosensecontato Arroba gmail.com E o segundo link Nada mais era Que o meu canal de vlogs E também de games Tá não demorou? Free Fire e tudo mais Então é isso rapaziada Se inscreve Me siga nas redes sociais E até o próximo vídeo E as próximas polêmicas Demorou? Tamo junto Nossa Deu um soco no bagulho